ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair ZUM 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 Capoeira mata um 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 ZUM 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 Quero ver bater, quero ver cair Oh, 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 oh Capoeira mata um Onde tem marimboza Quero ver bater, quero ver cair Quero ver bater, quero ver cair Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um Zum, 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 capoeira mata um